Galera, voltem. Agora vamos fazer esse roteado lindo e bonitinho. É assim, gente. E aí você pega uma mecha de cabelo. E... Pô, gente. Aí você vai fazendo cachinhos nela. Aí você pega uma privilhinha. Aí você pega uma privilhinha. Aí você pega uma privilhinha. Peraí, gente. É mesmo. Gente, eu tenho que pegar muito cabelo. Se o cabelo de Samana ser muito, mas muito, muito liso, eu tenho que pegar muito cabelo. Como? Isso daqui. Mas não é todo esse apartado do seu cabelo, não, gente. Você parte. Aí vê o abrilhinho. Prende. Assim. Aí você prende. Aí, gente. Você prende. Pode ser de coração, sei lá, de qualquer coisa assim. Como é esse aqui, mãe. Pode ser de coração, o florzinho, o de gatinho. Aí, gente. Precisa de uma Xuxa. Na cor que você quiser, gente. A minha Xuxa, eu vou rolar por mim. Tem três coisas rosas. A brisilha que é rosa. O negócio que é rosa. E a Xuxa que é rosa. Gente, pra começar, tem que fazer com essa mecha também. Aí você pega essa mecha. Rola, 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 rola. Aí você pega a brisilha. O azul, né? Aí, gente. Você coisa assim, ó. Aí, pronto. Aí, depois, você pega a Xuxa. Pega a parte da franja do sabão. E traga o sabão. Tira a parte da franja do sabão. Aí você pega a Xuxa. E prende. Mãe, me ajuda aqui. Gente, se você precisar de uma unha, pode pedir a mamãe. Por quê? Se você não te saber prender, você quer impedir a ajuda da sua mamãe. Ó, gente. Aí você pega um espelhinho. Se você não tiver, tem que olhar lá no seu quarto. Ou no quarto de sua mãe, se tiver. Ficou assim, ó, gente. Ficou assim, ó. Ficou assim, ó. Então, se você quer aprender, ó. Então, tchau, galerinha. Ah, se inscreve no canal. E clica no sininho. E também, se gente, ó. Clica no gostei. E se inscreve no canal. E seja também um bagunceiro de coração. E um moranguinho. Moranguinho, moranguinho, moranguinho. E um moranguinho, 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 moranguinho